Tá pensando em comprar ou vender Bitcoin ou outras criptomoedas em uma das maiores e mais seguras exchanges do mundo e ainda te quebra faturar um bônus de R$50,00? Então conheça a OKF, o link tá na descrição. Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje vamos falar ali sobre o Bitcoin está correndo risco, principalmente o seu preço. Então o preço já está começando a ficar em uma zona muito, digamos assim, entre amarelo e o vermelho. Então talvez essa alta que vem se dando poderia dar uma certa interrompida próximo dos R$50.000. Se passasse um pouco dos R$50.000 a depender da ocasião, ele poderia meio que encontrar uma barreira um pouco acima dos R$50.000 e passar a cair novamente. Vamos aqui relatar todos os riscos que em básico o preço do Bitcoin de fato está um pouco sobrecomprado. E além do mais também vou falar sobre as pessoas que querem acabar com o Bitcoin, o Bitcoin está sendo atacado. Não é de hoje que o Bitcoin vem sendo atacado, ele é atacado quase que diariamente. Tem muitas pessoas que não gostam do Bitcoin, que demonizam o Bitcoin, isso não é novidade. Então vou falar aqui sobre essas pessoas e eu vou falar porque o preço do Bitcoin está correndo risco. Então já deu para perceber que esse vídeo está bem relevante, bem importante. Está talvez um dos vídeos mais importantes desse ano de 2021. Então não perde nenhum segundo desse vídeo, fica comigo até o final que eu garanto que você não vai se arrepender e vai sair daqui muito bem informado, demorou? Mas antes disso eu só peço para aqueles que estejam caindo de paraquedas, que ainda não sejam inscritos aqui no canal, para se inscreverem e além disso darem um like e compartilharem com geral, tá? E também caso você queira comprar ou vender criptomoedas, eu recomendo a Exchange Okerx, que é uma das maiores e mais seguras exchanges do mundo. Inclusive eles estão com uma oferta muito boa, tá? Que você clicando pelo link que eu deixei aqui embaixo na descrição ao você comprar 100 dólares em criptomoedas, você vai receber um bônus de 54 reais, tá rapaziada? Então aproveita essa oportunidade, tá? Você quer comprar ou quer negociar ali com o Bitcoin ou outras criptomoedas, negocie na Okerx, valeu? Recado dado, agora vamos comentar ali sobre o porquê o Bitcoin em si, né? O próprio preço do Bitcoin também está correndo risco nesse exato momento. O fato é que não é surpresa para ninguém que o Bitcoin teve uma grande valorização desde novembro de 2020, tá? Para quem não vive em Marte, para quem vive na Terra e acompanha o Bitcoin, então nem precisa acompanhar o Bitcoin, basta a pessoa acompanhar ali as mídias sociais ou até mesmo a televisão para ver que o Bitcoin tem voga nesse exato momento, tá? Inclusive eu vi uma reportagem da TV Band, que quero dar os parabéns, que foi a primeira reportagem televisiva que não demonizou a criptomoeda, né? Não agiu com aquele olhar meio que discriminatório frente ao Bitcoin, como vimos em 2017. Era tanta bobagem, foi dita tanta besteira sobre o Bitcoin, só que agora talvez eles estão dando ali um novo tipo de olhar para as criptomoedas. Inclusive, né, eles até falaram sobre alguns investidores, né, grandes investidores mundo afora, que olhavam com um certo olhar corto para a criptomoeda, mas que agora estão mudando drasticamente de opinião. Então esses são sinais positivos para a criptomoeda, mostrando que agora a criptomoeda está mainstream. Mas, digamos assim, não fica somente nos pontos positivos. Existem também os pontos negativos. Um deles já é conhecido aqui pela maioria das pessoas que me acompanham, né, que são ali as pessoas que demonizam, que têm raiva do Bitcoin. Ou a pessoa tem algo pessoal contra o Bitcoin, seja algum tipo de inimigo que aquela pessoa tinha, acabou ficando rico com o Bitcoin ou com outras criptomoedas, essa pessoa acabou criando o áfrio do Bitcoin, né, achando que aquela outra pessoa rival a ela ganhou dinheiro fácil. E assim, diferentemente do que muitas pessoas pensam, não existe dinheiro fácil. Mas, além do mais, tem pessoas que criaram um tipo de antipatia ao Bitcoin de forma completamente gratuita, né, só porque aquela pessoa pode gostar de ouro ou então de outros ativos, acaba criando ali um certo tipo de rixa com o Bitcoin, né. Eu vejo aí alguns influenciadores digitais aqui no YouTube que falam muito mal do Bitcoin, né, parece que de fato tem raiva, tem ódio, um ódio completamente gratuito do Bitcoin e fala muita bobagem do Bitcoin e os seguidores dessa pessoa acabam indo como um cordeirinho atrás, né. Se a pessoa dá um peiro, né, se o influenciador dá um peiro, os seguidores desses influenciadores já estão já se cagando todo, tá. Então são as chamadas Maria vai com as outras e isso, claro, né, acaba tendo ali um certo tipo de desdobramento no Bitcoin negativo porque poderiam ser pessoas que pudessem estar utilizando o Bitcoin ou outras criptomoedas poderiam estar espalhando a palavra do Bitcoin, né, passando um conceito, um verdadeiro conceito de fato à frente e não, tá indo lá falando bobagem, dizendo que Bitcoin é pirâmide. E sim, teve gente em 2021 que tem ali uma boa quantidade de inscritos, até mais aquilo que o canal gana no bolso, falando isso, tá concordando com esse tipo de frase e isso é muito preocupante. Inclusive, se você acessa ali os meios de mídia tradicionais, você vai ver essa semana que alguns jornais, né, acabaram dando uma ênfase um pouco negativa, né, pra não dizer aqui muito negativa pro Bitcoin. Uma delas teria sido ali de que a Coreia do Norte estaria se financiando mediante ataques a algumas exchanges de criptomoedas e também alguns ataques hackers a carteiras de criptomoedas. Então, quem vê aquela notícia associa logo criptomoedas à Coreia do Norte, à ditadura, né, então associa a coisas ruins e não para somente por aí. Teve uma coisa completamente bizarra, muito ridícula, de um grande jornal de circulação a nível nacional de São Paulo que falou que foi um erro o Elon Musk incentivar investimentos em Bitcoins, né, a partir do momento que o Elon Musk coloca cerca de 1,5 bilhões de dólares em Bitcoin, acaba incentivando as pessoas a colocarem dinheiro numa tecnologia que pode acabar com o meio ambiente, com a natureza, porque emite muito carbono. Eu não sei o que falar. Eu vou falar o que mediante um negócio desse, um absurdo desse. Não tem o que falar, é sem comentários, tá? De fato, aí quando chama de medialista ou de jornalista, aí acha ruim. Aí não pode falar, não, aí não pode questionar. Eles podem falar o que eles quiserem, a baboseira, a merda, digamos assim. Falar logo o português, de fato, das ruas, né, a merda que eles fazem. Eles fazem uma boa merda deles, falam um bocado de bobagem e também não querem ali que as pessoas reajam, não querem que as pessoas ali digam o que pensam frente ali a uma imprensa carcomida tradicional que já passou no tempo, tá, de ser boicotada, sim, deve ser boicotada. E assim, possa ser que a Coreia do Norte realize tais ataques? Sim, eu não duvidaria que a Coreia do Norte fizesse, né, que o governo norte-coreano fizesse esse tipo de absurdo, esse tipo de roubo, porque se trata, assim, de um roubo, mas não seria isso que financiaria a ditadura norte-coreana. Mas assim, o Bitcoin tem seus altos e baixos, então assim como é determinado no momento em que a criptomoeda caia muito, ela chega ali em um ponto de sobrevenda também, no momento que ela sobe bastante, né, que ela dá sinais que aquela alta pode estar ficando um pouco cansada, a criptomoeda pode passar a retrair aquela alta, né, e seria ali pior do que uma correção, porque a correção seria basicamente, né, no caso de uma alta, a criptomoeda sobe muito, corrige um pouco, sobe muito, corrige. Então a correção seria ali uma pequena retração, já uma grande retração seria de fato a reversão daquela tendência. Então a criptomoeda sobe bastante, de fato ela corrige a tal ponto que é considerada uma reversão daquela tendência de alta. O preço do Bitcoin está ali em um ponto bem crítico, próximo dos 50 mil dólares, ainda não sabemos se há potencial do preço subir acima dos 50 mil dólares, pode existir até essa possibilidade, né, formar ali um chamado bull trap, acabar rompendo ali, né, formar até meio que uma certa consolidação, e logo em seguida cair de forma brúfica ou então cair de forma gradual, né. Ah, Rodrigo, então quer dizer então que o Bitcoin vai cair? Cara, não, não estou aqui afirmando categoricamente que o Bitcoin vai cair. Até porque o Bitcoin estava ali numa fase muito indecisa, assim como era ali próximo dos 20 mil dólares. Se você pegar os meus vídeos antigos, eu falei justamente naquele período, né, naquele período crucial do Bitcoin, que o Bitcoin poderia subir, né, se ele rompesse com força aquela região dos 20 mil dólares, coisa que de fato aconteceu, mas se o Bitcoin testasse aquela faixa novamente e não rompesse, passasse a retrair, ele iria também cair de uma forma bem considerável, porque pra quem não se lembra, né, pra aqueles esquecidos que acham que o Bitcoin subiu acima dos 20 mil dólares, o Bitcoin vem subindo desde os 13 mil dólares. Então naquele período o Bitcoin já estava passando por testes bem importantes e estava passando aqueles testes. Sim, existe a possibilidade até mesmo do Bitcoin romper os 50 mil dólares com força, né, quem sabe até mesmo chegar nos 100 mil dólares. Isso não seria impossível, até porque trata-se de Bitcoin, pra Bitcoin não existe nada impossível. Mas assim, existem sinais que você tem que considerar, principalmente se você estiver fazendo trade, né, o próprio Fernando Urris acabou mencionando aqui que alguns índices do Bitcoin estão ali em sinais amarelos e vermelhos, ele fez uma live ali falando sobre cuidados com investimentos, né, claro que se você for holder, eu não acho até mesmo pro holder que seja ali a hora de fazer grandes apostas no Bitcoin, a não ser pra aqueles holders que fazem ali diariamente ou mensalmente uma pequena quantia, né, façam investimento em uma pequena quantia e também vai depender se aquela pessoa não tá precisando daquela grana, porque assim, tem holder que tem o seguinte pensamento, pensam, não, eu vou colocar aqui grana no Bitcoin, digamos assim, eu tô até precisando dessa grana, mas como valorizar, né, eu vou deixar ali por um ano, dois anos e daqui a dois anos eu tiro. Então o cara tem até um pensamento de longo prazo, é um trade de longo prazo, só que o cara precisa daquela grana e tá contando com aquela grana, mesmo que seja um longo tempo. E nada garante que o preço do Bitcoin daqui a dois anos, embora estimamos sim que o preço da criptomoeda esteja mais alto, esteja mais valorizado, mas nada garante que o preço da criptomoeda esteja mais alto do que tá agora e é nesse momento que você pode quebrar as suas pernas. Então eu recomendo até mesmo pros holders, né, pros investidores de longo prazo pra colocar uma grana que não esteja fazendo falta. Até porque o investimento hold é diferente ali das outras modalidades de trade, tá, rapaziada? Mas enfim, o fato é que o Bitcoin vem dando alguns sinais que preocupam um pouco com relação ao seu preço, né, a não ser que um conjunto de empresas, um consórcio de grandes empresas, continuem comprando o Bitcoin e isso não seria impossível, né, uma grande empresa seguindo outra e isso acabaria ali dando um certo fôlego à criptomoeda e aproximaria, né, o desempenho do Bitcoin atualmente ao que aconteceu lá em 2012 ou 2013, né, quando houve ali de fato a primeira adoção por pessoas, né, de pessoas físicas, quando começou a sair ali da bolha dos nerds e pequenos investidores, né, pessoas ali que eram ligadas diretamente àquele mercado que era um nicho muito específico. E claro, né, que as pessoas só lembram que houve ali um grande investimento por parte de pessoas físicas em 2016, mas aquilo ali teria sido a segunda onda, tá, então poderíamos estar passando ali pela primeira onda dos investimentos institucionais, né, dos investidores institucionais, sim, o preço do Bitcoin pode ainda continuar subindo, mas, digamos assim, o alerta tá sendo dado. Se forem dar alguns tipos de entrada, façam entradas conscientes e controladas. Recentemente eu vim fazendo ali alguns tipos de incrementos de forma fracionada do Bitcoin pra aproveitar essa alta aí, tá, mas claro que se eu fosse fazer ali mais um tipo de alocação, com certeza seria ali uma grana que não me fizesse falta, tá, rapaziada? Então, porque eu quero aproveitar ali as duas boas possibilidades. Se o Bitcoin cai, né, eu não coloco ali muita grana, vou estar ali um pouco mais tranquilo. E se o Bitcoin sobe muito, né, quem sabe ele ultrapasse os 50 mil dólares com esse tipo de aportes que eu venho fazendo ali constantemente, né, em pequenos aportes, eu venho aproveitando ao longo dessa alta aí todo esse tipo de valorização. Então seria ali a posição de antifragilidade, onde você ganha muito e perde pouco, ou então você ganha em qualquer dos cenários. Mas, pois é, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, peço novamente o seu like, o seu compartilhamento, e nos vemos na próxima.